O Benedito mora em São João do Soter, chegou ao local de prova 3 horas antes de abrirem os portões É o segundo Enem dele, mesmo assim bateu a ansiedade Assim não, no primeiro dia eu fiquei mais ansioso né Porque a gente não teve aquela influência de estudar mais tempo né Mesmo já tendo uma experiência dá ansiedade Dá muita ansiedade Muitas pessoas chegaram bem cedo ao local de provas na segunda etapa deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio A dona Antônia já é aposentada mas veio fazer o Enem de olho em uma vaga no ensino superior Enquanto Deus me permitir, oportunidade, saúde, eu estou indo Está fazendo? Está fazendo Este ano na primeira etapa o número de pessoas que faltaram à prova foi menor desde 2009 Quando o exame passou a ter dois dias de aplicação O Enem de 2018 teve 5.513.749 inscritos confirmados Nos locais de prova em Caxias o clima foi de tranquilidade Muitos ainda chegaram no limite do horário Olha aí seu Amarinaldo chegando em cima da hora Na última hora quase fechando as portas O que é que houve? É em casa mesmo, isso é coisa da família, isso é costume do brasileiro Resolvendo as coisas em casa e perdeu a hora Quase perdi a hora Há quem chegue 3 horas antes, mas há também quem chegue 3 minutos antes do portão fechar Deu meio dia aqui na nossa região, uma hora no horário de verão, os portões fecham E quem entrou, entrou Quem não entrou, não entra mais E quem não entrou, 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 entrou